Fazendo esse vídeo só pra registrar essa granulosa bem aberta Achei que ela tá bonita É, vamos ver o ano que vem a florada, como é que vai tá, quantas flores virão Mas eu gostei dessa planta Tá bom gente, isso aqui é mais pra eu ter o registro mesmo Ai, logo eu tô de férias, daí vou dedicar mais a minha vida privada Porque meu Deus, como a gente trabalha, tô precisando de férias com orquídeas Um abraço pra vocês, tchau tchau